Antes da enquete UOL, é rapidinho aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada 21h51min, sábado 16 de abril, apenas para efeito de comparação. Aqui na enquete do Youtube, canal TV Jornalismo, quem você quer eliminar do BBB22, 15º Paredão, é um total de 33 mil votos. A primeira, Gessilane, 55%, segundo, Douglas Silva, 24%, terceiro, Artur Aguiar, 14%, quarto, Eliezer, 7%. Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB22, 15º Paredão, os emparedados. Gessilane, Eliezer, Douglas Silva, Artur Aguiar, ver resultado parcial. Atualização 22h, sábado 16 de abril, resultado parcial, total de 872.375 votos. Primeiro, Artur Aguiar, 33,80%, segundo, Gessilane, 32,10%, terceiro, Douglas Silva, 29,44%, quarto, Eliezer, 4,66%, E aí